A OpenSea anunciou o vazamento de dados de seus clientes. Eles não divulgaram os números, mas provavelmente devem ter sido consideráveis, levando em conta o tamanho desse mercado de NFTs. E o que pode acontecer a partir de agora? Fala, galera! Meu nome é Ilana e sejam bem-vindos ao canal Dinheiro Cripto. E o primeiro link que estará na descrição desse vídeo é o da Binance, essa que é a maior corretora de criptomoedas do mundo. E usando esse link para se cadastrar, você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trading. Vamos ao vídeo! Meus amigos, em nota oficial publicada nesta quarta-feira, a OpenSea anunciou um vazamento de dados sensíveis de seus clientes. Segundo a empresa, um funcionário da Customer.io utilizou indevidamente a sua autoridade para baixar e compartilhar e-mails de usuários da OpenSea, bem como de assinantes da newsletter. Finalizando essa nota, ele aponta que o caso foi levado às autoridades e que a Customer, empresa que presta serviço de e-mails à OpenSea, também está trabalhando na resolução do caso. Após admitir o vazamento de e-mails de clientes e assinantes da newsletter, a OpenSea afirmou que estaria enviando um e-mail a todos os possíveis prejudicados nesse ataque. Entretanto, a empresa pede para que as pessoas tenham cuidado, já que terceiros podem usar essas informações para se passar pela própria OpenSea, de modo a roubar mais dados, assim como fundos, como criptomoedas e NFTs. Cuidado com tentativas de personificação da OpenSea através de pequenas variações no domínio do site. Dentre as recomendações está um aviso para não clicar em links enviados por e-mail, bem como sempre verificar o domínio oficial do site e, por fim, jamais interagir com os anexos. A empresa também deixa claro que jamais pedirá que os usuários acessem sua carteira via e-mail, bem como pede que os mesmos nunca compartilhem suas chaves privadas com terceiros. Conforme mencionado, os NFTs não foram afetados e o alvo do ataque foi o banco de dados e e-mails e as negociações na plataforma seguem funcionando normalmente. Entretanto, o maior alerta são os futuros ataques de phishing. E pessoal, esse vazamento foi péssimo porque através dele fica mais fácil golpistas chegarem em pessoas que têm NFTs, muitas vezes milionários, ou seja, pessoas que realmente têm muito dinheiro na tentativa de aplicar um golpe e muito cuidado. Sempre mantém as suas chaves privadas em um local seguro, jamais as insire em sites e programas não confiáveis, sempre realizando uma verificação dupla para evitar perdas financeiras. Só não precisa dessa preocupação para deixar o like nesse vídeo, claro, que aqui é garantido que tem segurança de sobra. Muito obrigada por terem assistido, meus amigos, e até mais!